Países em desenvolvimento, como o Brasil, investiram mais em energias limpas do que nações desenvolvidas no ano passado. Um novo relatório foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com outros organismos internacionais. Há 10 anos, Dario oferece consultoria para empresários que querem construir prédios sustentáveis. A ideia é indicar soluções para tornar os empreendimentos mais agradáveis e econômicos. O mercado já pede, o usuário final já está começando a se preocupar com esses aspectos, tanto de sustentabilidade, como de conforto, como de eficiência energética. As empresas, além de querer agradar o consumidor, vamos dizer, vender um produto que tenha essa marca, elas também sabem que elas melhoram a imagem perante o mercado quando elas mostram essa preocupação com eficiência energética e com sustentabilidade. E não são só os cidadãos que estão preocupados em aproveitar melhor o que a natureza oferece. O governo brasileiro também tem investido em energia renovável. Mais de 41% da matriz energética do país vem de fontes como a água, o ar e o sol. Esse índice é quatro vezes maior que a média dos países ricos e quase o triplo da média mundial. A matriz energética é formada pela energia elétrica, pelo combustível usado para movimentar os transportes e para fazer funcionar a indústria do país. Na matriz elétrica, ou seja, aquela responsável por, por exemplo, levar luz até a casa do brasileiro, 75,5% vem de fontes renováveis, como hidrelétricas e painéis de placa solar. A média mundial é de apenas 24% e a dos países ricos de 23%. Já nos transportes, 21% do combustível vem de fontes renováveis, como o etanol e o biodiesel. A média mundial é de 2,9% e a dos países ricos, 4,1%. Na indústria, o Brasil também se destaca. Quase 40% da energia que movimenta a indústria vem de fontes renováveis, como o bagaço de cana e o carvão vegetal. No mundo, essa média está em 7,7%. Já os países ricos têm média de 9,9%. O país tem um plano decenal de expansão de energia, que é atualizado a cada ano e que prevê aumento nos investimentos em energia renovável. Dos R$ 269 bilhões previstos para serem investidos na matriz energética até 2024, mais da metade é para desenvolver fontes renováveis. Nessa década, continua sendo prioridade. Continua o aproveitamento hidrelétrico, intensificar a geração eólica, a geração solar centralizada e a geração solar distribuída. E também a geração de bagaço da cana no processo de produção de cana, de açúcar e álcool. Entre as vantagens da produção de energia renovável, está a baixa emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil tem uma condição que a gente falou de baixa emissão de CO2 por unidade consumida de energia. Uma das mais baixas também comparada com os outros países. A matriz de energia para o horizonte de 2030 está próxima já da meta que foi estabelecida.